Olá pessoal tudo bem com vocês hoje aqui no bateu tá pronto vamos fazer um almocinho rápido e gostoso um macarrão a carbonara vem comigo eu vou colocar em uma panela 200 gramas de bacon em cubos vamos deixar fritar até ficar bem douradinho depois que tiver bem douradinho nesse ponto aqui nós vamos tirar metade do bacon e reservar agora eu vou acrescentar a água eu deixei a água fervendo então eu vou colocar aqui mais ou menos quatro xícaras de água coloco a água e vou colocar os ninhos de macarrão e esperar amolecer um pouquinho quando começar a cozinhar eu vou soltar com o garfo eu tenho aqui oito ninhos que dá para quatro pessoas eu vou soltar o macarrão e deixar cozinhar por uns cinco minutos depois tampo a panela e deixo mais ou menos uns cinco minutos aí você escolhe o ponto que você quer ser mais al dente ou mais cozido e enquanto está cozinhando eu vou preparar o morro eu vou colocar dois ovos se você tiver ovos caipiras é melhor ainda então você vai colocar os dois ovos bater e colocar 100 gramas de queijo parmesão eu estou usando parmesão se você tiver o pecorino melhor ainda e reservar destampo a panela e coloco um pouquinho de sal e pimenta e depois acrescento o morro desligo a panela e vou mexer para incorporar o morro e tampo com a panela desligada que o próprio calor vai cozinhar esse morro transfero para uma travessa e vou cobrir com o bacon que estava reservado e depois o restante do queijo ralado e aí e aí e aí gostou da receita se gostou deixa aquele like compartilhe se inscreva no canal comenta aqui e espero que tenha gostado é muito simples e muito fácil não é mesmo beijo meus amores fiquem com Deus e até a próxima tchau